Esse é o QG dos Dragos Geladim, o gênio dos beat No carro estacionado O beck perfuma o ar Eu espero do lado De fora da sua casa Quando abriu a porta Veio na minha direção Exalo a hora macro Da boa só tiro um doce Também não posso decepcionar Meu conjunto é da D.G. Esse que tem é só eu animar Mandei exportar lá de Paris Hoje tem baile, tem deck, tem praia, tem remédio de gaud Tu quer rir? Ela me pede pra passar na nega Pra pegar um copo e depois decidir Abre a capota da Porsche Black Descendo na serra de Campos do Jordão Às vezes nem tudo é o que parece Mas nessa história eu fiquei apegado Sou roto, o beck perfuma o ar Eu espero do lado De fora da sua casa Quando abriu a porta Veio na minha direção Exalo a hora macro Da boa só tiro um doce Também não posso decepcionar Meu conjunto é da D.G. Esse que tem é só eu animar Mandei exportar lá de Paris Hoje tem baile, tem deck, tem praia, tem remédio de gaud Tu quer rir? Ela me pede pra passar na nega Pra pegar um copo e depois decidir Abre a capota da Porsche Black Descendo na serra de Campos do Jordão Às vezes nem tudo é o que parece Mas nessa história eu fiquei apegado Mas nessa história eu fiquei apegado Sou roto, o beck perfuma o ar Eu espero do lado De fora da sua casa Quando abriu a porta Veio na minha direção Exalo a hora macro da bolsa Só tiro um doce Também não posso decepcionar Meu conjunto é da D.G. Esse que tem é só eu animar Mandei exportar lá de Paris Hoje tem baile, tem deck, tem praia, tem remédio de gaud Ela me pede pra passar na nega Pra pegar um copo e depois decidir Abre a capota da Porsche Black Descendo na serra de Campos do Jordão Às vezes nem tudo é o que parece Mas nessa história eu fiquei apegado Promessa de amor, mente olhando Eu não me peguei